Ontem foi noite de Super Bowl e a galera nerd fica super hypada, mas também não é pra menos né? Quando se fala em Super Bowl, todo mundo já espera grandes anúncios e também grandes trailers. E ontem à noite, galera, eu posso falar que foi o recorde. Então no vídeo de hoje eu trouxe os principais anúncios pra você ficar super atualizado. Então fica até o final pra você não perder nada. Eu sou o Lucas Lopes, vem comigo! E aí, Friends! Tudo top? Galera, pra quem gosta de cinema e gosta de um bom filme, ontem no Super Bowl foi à noite. Tivemos muitos anúncios, galera. E teve trailer pra deixar a galera pirada. E foi tanto anúncio e tanto trailer que eu tive que trazer um vídeo aqui pra você, pra você ficar super atualizado. Mas antes de falar sobre esses anúncios, não se esqueça de deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal se não for inscrito, ativar as notificações pra não perder nada, galera. Sempre que eu postar vídeo aqui com novidades, você vai ser notificado. Então se inscreva aí. Pânico 6! É isso mesmo, galera. Tá chegando mais um filme da franquia. Pelos trailers, a galera já tá ficando animada, porque vem coisa boa aí. E pra quem é fã da Vandia, Jane Ortega vai estar nesse filme. E a previsão de estreia nos cinemas é dia 9 de março. Então anote aí. Transformers, o Despertar das Feras. É verdade que não foi um trailer. Foi um teaser bem pequenininho que não revelou muita coisa. Mas galera, esse pequeno teaser serviu pra deixar os fãs mega hypados e contando os dias pra ver esse filmaço no cinema. E o diretor de Transformers já falou que Transformers, o Despertar das Feras, vai ser diferente de tudo que a gente já viu no cinema, hein. Então dá pra animar. E a previsão de estreia desse filme no cinema é no dia 8 de junho. Velozes e Furiosos 10. É verdade, tem pouco tempo que divulgaram um trailer e mesmo assim divulgaram um teaser lá no Super Bowl. Galera, também não é pra menos. Com o elenco recheado igual de Velozes e Furiosos 10, tem que divulgar muito mesmo. Velozes e Furiosos 10 chega nos cinemas dia 19 de maio. 65, Ameaça Prehistórica. Galera, pra quem gosta de um bom suspense, um terror e com dinossauros, esse filme é um prato cheio. Eu confesso que eu gosto muito. E eu ouvi que nos bastidores estão falando que 65 vem pra chegar pra bater de frente com Jurassic World. Será que é mesmo? 65 tem a estreia marcada pro dia 9 de março. Tá muito perto. Super Mario Bros. Galera, esse filme tá me deixando muito hypado. Eu quero muito ver Super Mario Bros. E aqui, eles trouxeram um teaser trailer totalmente diferente de tudo que já vimos até hoje. Esse teaser trailer era simplesmente uma propaganda dos trabalhos do Mario e o Luigi como encanadores, galera. Foi muito inteligente. E um golpe de marketing, assim ó, pra botar moral. E além disso, galera, nesse teaser trailer tinha a divulgação de um site que se você entrar nele, você pode até contratar o bigodudo e o seu irmão pra tomar de encanador na sua casa. Olha que legal. Foi aqui, igual eu falei, um golpe de marketing, galera. Muito bem feito. Muito criativo. E Super Mario chega nos cinemas dia 30 de março. Deixa anotadinho aí. Creed 3. Pra quem gosta de uma boa luta, Creed 3 vem com tudo. E o diretor prometeu que vão ter grandes surpresas desse filme. Galera, anota aí que o filme tá muito próximo. Vai chegar nos cinemas dia 3 de março. Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Esse filme é pra quem gosta de aventura. Lá vem chegando mais um filme daqueles clássicos que todo mundo gosta. E aqui ó, já pode esperar uma daquelas atuações de gala do Harrison Ford. Esse filme promete muito. Aqui, anota bem aí ó. Vai chegar nos cinemas no dia 20 de junho. Guardiões da Galáxia Vol. 3. Sem dúvida, esse foi um dos trailers mais esperados da noite passada. E esse trailer veio com uma pegada mais leve. Diferente daquele primeiro que a gente viu com um clima de despedida. E esse trailer dá um grande destaque pra relação entre Peter Quill e Gamora. Galera, é super engraçado. Conheci uma garota. Me apaixonei. Essa garota morreu. Mas aí ela voltou. Ela voltou super babaca. Ai, para. Você esqueceu algumas informações importantes, mas... Acho que resumiu muito bem. E também tem alguns atos heróicos desse trailer. Muito bom, hein? Aqui eu vou trazer uma análise completa aqui no canal, ó. Pra você não perder nenhum detalhe. Só se inscrever aí. The Flash. Galera, eu confesso que eu não tava esperando nada pelo trailer de The Flash. Eu fui mega surpreendido, galera. Foi um tapa na cara pra falar a verdade. Eu fiquei mega hypado depois de ver esse trailer. Pra começar, vamos ter dois Batmans. O Batman de Ben Affleck e também Michael Keaton. Só que apareceu nos trailers, né, galera? Pode ter mais. Eu sou Batman. E o que foi o ponto fraco pra mim foi ter dois Bells. Mas tudo bem, né? A gente já estava esperando isso. Mas eu falo que o ponto fraco não é por ter dois Bells, mas por ser o mesmo ator, galera. Mas tá bom, não vai estragar a experiência, porque eu vou te falar que, galera, a Supergirl chegou aqui pra arrebentar, galera. Foi sensacional a aparição dela nesse trailer pra deixar todo mundo hypado. E além disso, vamos ter o retorno do grande vilão Zod. Galera, na minha opinião, de todo DCU, o melhor vilão que tem é o Zod. Ele tá de volta, galera. Ele tá de volta. Então, esse trailer, ó, deixou todo mundo hypado. Principalmente eu. E aqui, eu vou trazer uma análise completa aqui no canal, com participação do RXW e do NGF. Fique ligado aí, ó. Então, se inscreva pra você não perder. Depois eu vou trazer aqui pra vocês. Galera, e esses foram os principais anúncios da noite do Super Bowl. E aqui, eu quero saber a sua opinião. O que você achou desses anúncios e qual foi o seu preferido? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça só de deixar aquele like maroto pra fortalecer. Se inscrever no canal, se não for inscrito, ativar as notificações pra me manter super bem informado. Muito obrigado por tudo, por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço. Tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.